Estamos aqui no centro de Osasco para fazer uma matéria que vai impressionar o Brasil. Vai impressionar o Brasil e estamos atrás de um cara perigoso, perigosíssimo. Me salva que eu te prendo! Meu nome? Luiz. Ô Luiz, é o seguinte, cara, eu tava fazendo uma gravação semana passada, mas deu problema. Será que você pode quebrar o galho pra mim? Pode. É, eu vou fazer algumas perguntas pra você e você responde o que você acha. Eu pergunto e você responde, beleza? Você topa fazer essa gravação pra gente? Agora. Agora, você é o cara. Mas antes disso, maquiador, por favor, fazer uma produçãozinha, né? Assim, vê como é que tá meu cabelo, se eu tô bonito. Como é que tá essa cabeça bem? Capona. Não tá capona, tá? Não vai na dele, não. Licença. É o seguinte, dá licença. Dá licença. É, estamos aqui, aquele cara que eu falei no início da matéria, é exatamente aquele cara que a gente tava procurando aqui no centro de Osasco e encontramos. Aquele cara que matou mais de 100 pessoas aqui no Brasil e estava fugindo. Ele aqui é o maníaco da mala. Maníaco da mala. É o maníaco da mala. É o maníaco da mala. Esse aqui é o maníaco da mala. Matou mais de 100 pessoas. Como é que você faz um negócio desse com aquelas pessoas lá? Como é que você faz esse negócio? Eu não fiz nada, não, pô. Comecinho, ele apareceu barfudo. Depois, ele disfarçou, né, meu irmão? Disfarçou. Fez uma plástica, tá mais bonito. Mas a gente encontrou você aqui. Rapaz, você não tem vergonha de fazer um negócio desse, não? Não. Rapaz, ainda fica de rir e rir, dando risada da nossa cara que estava atrás. Rodamos aqui o Osasco inteiro atrás desse cara e encontramos ele aqui. Matou mais de 100 pessoas. Você é louco? Como é que foi prender o grande maníaco da mala, que matou mais de 100 pessoas, matou mais de 100 pessoas, esse maníaco aqui. Mais de 100 pessoas, ele fez uma grande... Como é que você fez uma grande atrocidade dessa? Eu não sou maníaco nenhum. Ó, cara, foi difícil. Foi difícil, né? É, mas o que eu quero mesmo é aparecer na televisão, entendeu? Como é? Quero ser famoso. Ah, você quer ser famoso? Claro, quero ser estrela, aparecer na televisão, reality show. Agora você fala um negócio. Participar de quê? Televisão, reality show. Você está no caminho certo, meu amigo. Estou no caminho certo? Ah, estou bem, galera. Leva a gente? Leva a nada. Ganha! Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá uma voltinha lá. Mas, que que... Mas, que que... Pelo amor de Deus. Agora, agora, agora. Aqui, ó. Ah, gente, oi! Eu vou te levar para meus amigos da ITV. Da ITV, tá? Sério? Tá brincando. Vem, eu vou te levar, você está na... Ó, ponto certinho. Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Vou te levar, vou te mandar rapidinho ali cá. Abraço, beijo e não me liga não, tá? Pelo amor. São todos amigos, né? São diretor, são todos amigos. É você lá, rapaz. Eu conheço lá o cara lá. Eu conheço. Eu conheço ele lá. É sensual lá. Eu conheço, tá? Não, eu vou levar você lá, todos os diretores. Eu conheço ele lá.